Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Cirlei Carvalho, o novo sucesso do Brasil Ela ligou, me procurou, ela chorou, ela quer voltar Tá pedindo amor, eu atendi, respondi, estou curtindo na balada Você não tá com nada, você não tá com nada Fiz a proposta com franqueza, com delicadeza, você não me atendeu O que eu queria era um filho seu Você virou, mexeu e não me respondeu Ou sai de boca que você não é batom DJ aumenta o som, olha eu aqui de novo Depois da farra eu volto a te procurar Se você não aceitar, vou pro cabaré de novo Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Diga, bebê, diga, bebê Diga, bebê, diga, bebê Ela ligou, me procurou, ela chorou, ela quer voltar Tá pedindo amor, eu atendi, respondi, estou curtindo na balada Você não tá com nada, você não tá com nada Fiz a proposta com franqueza, com delicadeza, você não me atendeu O que eu queria era um filho seu Você virou, mexeu e não me respondeu Ou sai de boca que você não é batom DJ aumenta o som, olha eu aqui de novo Depois da farra eu volto a te procurar Se você não aceitar, vou pro cabaré de novo Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga, bebê, diga, bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga bebê, diga bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga bebê, diga bebê Você quer que eu beba ou faça um bebê? Diga bebê, diga bebê Diga bebê, diga bebê Diga, bebê, diga, bebê Diga, bebê, diga, bebê